Quão desagradável é ser jovem e sentir-se velha? Minha alma envelheceu antes do meu corpo. É difícil explicar, mas é essa a sensação. Uma velhice lembrada e lembrada que tento enterrar, mas não consigo. Fala, leitores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Marius Coelho e esse é o Guilherme dos Livros. Hoje vamos falar do e-book Almas e Sonia, da autora J. Brandão. O livro tem 104 páginas, é bem pequenininho. A menina do livro é 5 estrelas. E vamos ao resumo do livro, sem spoiler, leitores. Bom, leitores, o livro é narrado na primeira pessoa. A nossa personagem não tem nome e ela está no fundo do poço. No decorrer da leitura você acaba descobrindo que ela está em um luto severo. E aí entra uma personagem em cena chamada Katrina. Katrina, ela começa a trazer um novo ar para a leitura, uma nova atmosfera. Você começa a sentir isso a partir do momento que ela aparece na história. Na verdade, a personagem está contando o seu relacionamento com essa personagem. Ela começa a falar dessa personagem com a Katrina e ela começa a trazer questões, provocando a personagem que não tem nome. E aí você começa a ver a sintonia dessas duas muito bons leitores. Em volta dessa personagem as coisas vão começando a criar vida, a ter cor. E ela começa a se erguer aos pouquinhos, gente. Ela acaba saindo do emprego que ela odiava. Começa a viver novamente. E você começa a acompanhar isso, cara. Você começa a se surpreender. E a escrita da autora tem um tom melancólico que conquista a leitura. É uma escrita sensacional, leitores. Me conquistou da primeira à última parte. E quando você chega no desfecho final do livro, você toma aquele choque de realidade e você descobre quem é a Katrina. E a vida da personagem muda de uma tal maneira, leitores, que é assim, fantástico. Recomendo essa leitura pra vocês, leitores. Não acha que é muito nova para se sentir fracassada? Não sei dizer. Com quantos anos eu tenho que ser bem-sucedida? Bom, leitores, tive uma experiência maravilhosa com esse livro. É um livro que ele me conquistou na primeira página. Eu li esse livro em um grupo de leitura no WhatsApp. É bacana quando os leitores se envolvem dessa maneira. De pegar um livro, ler até o final, debater. Tipo, ter um compromisso. Que é muito importante você se comprometer, né? Eu já passei de vários grupos e as pessoas, às vezes, abandonam a leitura na metade. Não dá nenhuma satisfação. Às vezes dá aquela desculpinha, esfarrapada e tal. Mas, enfim. Gente, esse grupo não. Começou o livro. Terminou. Debateu. O grupo acabou. Cada um foi pro seu lado. Tô aqui agora fazendo a resenha. E a autora me mandou uma proposta pra uma parceria do seu próximo livro. Eu já aceitei. E acredito que vai ter mais coisas dessa autora aqui no canal, leitores. Então, já vai se inscrevendo aí. Vai ter novidade boa. A minha experiência foi maravilhosa, leitores. Gostei muito. A escrita da autora me pegou mesmo. Teve um tom melancólico que foi, assim, o X da questão. Naquele momento que eu comecei a ler o livro, eu falei, caramba, coisa boa. É bom você ter uma experiência literária desse jeito, dessa maneira. É muito bom, leitores. Então, recomendo pra quem tiver a oportunidade, o livro está disponível nessa plataforma digital. Certinho? Eu vou deixar o link aqui da autora. Ela é bem participativa no Instagram. Então, vou deixar o link aqui pra quem quiser acompanhar. Certinho, leitores? E é isso, leitores. Gostou do vídeo? Já sabe. Não deixe daquele joinha pra ajudar o canal. Deixar a sua opinião aqui nos comentários. É a primeira vez aqui no canal? Inscreva-se e já fique grudado nos livros. Mais uma vez, leitores. Muito obrigado e valeu. Obrigado.